Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O Ministério da Cultura seleciona agentes para evento internacional e edital inclui artistas do hip-hop. O Boletim Focus reduz previsão de inflação ao ano. E uma entrevista sobre as vantagens da logística reversa nas empresas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Organizado pela Favela Holding, em parceria com a CUFA, a central única das favelas, a Expo Favela 2023, realizada em São Paulo, atraiu mais de 15 mil empreendedores de todo o país. O evento promoveu a conexão com os investidores. Mais de 50% da população que vivem nas favelas acabam se tornando empreendedores, seja por necessidade, vocação ou sonho. É o que dizem os especialistas que se apresentaram na Expo Favela São Paulo 2023. Assim como os moradores dessas comunidades, brasileiros de diferentes pontos do país têm o mesmo objetivo, fazer o seu negócio brilhar. Foi assim com a Tatiana. Ela criou uma ferramenta que ajuda mulheres vítimas de agressão a pedir socorro. O Instituto Madu trabalha com a violência intrafamiliar, desconstruindo a dor de uma família, reconstruindo sentimentos, como com as técnicas integrativas, com acompanhamento do assistente social, psicólogo e acompanhamento jurídico também. Hoje o Instituto da Tatiana ajuda 250 mulheres por mês e inova na forma de atender cada uma. O nosso diferencial é trazer as técnicas integrativas para esse trabalho, desconstruir a violência não é fácil, mas a gente faz de uma forma realmente completa para que essa mulher seja acolhida e entenda o que é a violência doméstica. O grande destaque da Expo Favela 2023 é a inovação, empreender em diferentes setores. E um excelente exemplo sobre isso é o Conde Zila, que tem um dos maiores canais de YouTube. Conde, explica para a gente como é que foi quando você começou, teve medo, não teve, como é que foi? Acho que o medo a gente vai passando por cima com a vontade de vencer e começamos tentando dar uma vida um pouco mais confortável para a nossa família e trazer um pouco da nossa representatividade para dentro das telas, né? Dentro dos conteúdos que a gente consumia, a gente não se sentia acolhido, representado, visto ali. Então, com muito carinho, a gente conseguiu contemplar toda a nossa cultura dentro de todos os formatos de audiovisual que a gente tem feito nos últimos anos. E neste espaço é possível fazer uma imersão em favelas de todo o país. Aqui tem fotos e vídeos passando a todo momento e a gente se sente dentro de uma comunidade. Essa é mais uma forma de fazer com que os investidores saibam em que ambiente os projetos foram criados. Trazer o Museu das Favelas ou uma parte dele para cá é trazer para as pessoas que estão nas favelas e que ainda não puderam visitar, uma vez que nós estamos no centro de São Paulo, o entendimento do que é essa museologia comunitária. Falar do empreendedorismo, falar de obras, falar de arte, mas principalmente falar da potência que as favelas produzem hoje. Aqui a gente tem um centro de empreendedorismo dentro do museu que ajuda muito a fomentar, alavancar as ideias, a profissionalizar essas pessoas. E aí aqui as pessoas tiram informação, perguntam para a gente onde que é, como funciona. E esse espaço que é pensado para as favelas e pelas favelas. Favela é potência porque onde tem pessoas, tem potência. E onde tem pessoas que querem empreender, pessoas que querem trazer novos negócios, que querem inovar, que querem trazer novos produtos, isso é pura potência. Tem gente circulando, tem dinheiro circulando, tem emprego sendo gerado, tem tributo sendo gerado. Portanto, é um ambiente de negócio extremamente potente. E é isso que a Esco Favela revela ao Brasil, provoca ao Brasil, provoca aos empreendedores compreenderem que na favela moram pessoas que consomem, que têm sonhos, que têm produtos e que, por que não, podem gerar riqueza e lucro para os negócios. São pessoas que ativam a economia e precisam de apoio, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista educacional, infraestrutural, comunicacional, linhas de crédito, formação. Mas, acima de tudo, e aqui eu quero falar com o seu telespectador e dizer, acima de tudo, a remoção imediata de barreiras que vêm das discriminações. Discriminação contra pessoas gays, contra mulheres, contra negros, contra pessoas que moram em favelas. São pessoas, pessoas que consomem, que têm sonhos e que têm direitos. Esse é o novo mercado. Redução de custos, diferencial na imagem da empresa, geração de empregos. São muitos os benefícios da chamada logística reversa. Para alguns segmentos, participar desse sistema não é mais uma questão de escolha, não. Vamos saber por quê, na conversa que temos agora com a assessora jurídica da Fê Comércio São Paulo, Alexandra Ritch. Bom dia, Alexandra. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu queria começar quase que conceituando, já para a gente entender o início de conversa, o que é logística reversa. Bom, logística reversa nada mais é do que o retorno dos produtos pós-consumo, ou seja, na sua fase final de vida útil, ao processo produtivo. É importante que esses produtos retornem ao processo produtivo justamente para evitar prejuízos ao meio ambiente, danos ao meio ambiente, danos à saúde pública e também à fabricação de novos produtos por meio da reciclagem. Isso está previsto numa lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei nº 12.305, de 2010. E o não cumprimento dessa lei pode acarretar em multas, aplicação de multas, seja por um órgão ambiental ou mesmo pelo poder público, um agente fiscal do município, por exemplo. Essas multas estão previstas também no Decreto 6.514, de 2008, e podem variar de 5 mil a 50 milhões de reais. Agora, a legislação é para todos e os benefícios também de participar do sistema, não é, Alexandra? Quais são os benefícios? E, aliás, tem setores que demandam mais dessa necessidade de participar do sistema, não é? Sim, justamente. A Política Nacional, ela inclui fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. Ela traz responsabilidades específicas para cada um desses atores. No caso, o comerciante, ele participa na forma de um ponto de entrega. O distribuidor também pode participar por meio de um, como se fosse um intermediador nesse sistema. E o fabricante, importador, tem a obrigação de dar a destinação ambientalmente adequada, que é um custo especificamente desses atores. E o comerciante, com esse papel superimportante de ser um ponto de entrega, recebendo, então, do consumidor esses produtos em final de vida útil, como, por exemplo, pilhas e baterias portáteis, ou baterias de chumbo ácido, eletroeletrônicos, óleo comestível, lâmpadas, dentre outros, como embalagens de agrotóxicos e lâmpadas também. E aí, participando de um sistema de logística reversa, o empresário, ele também atende à agenda ESG. Por quê? Atende aos aspectos ambientais, que é superimportante, evitando prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública, como eu já disse, aspectos econômicos, que são relacionados à geração de emprego e renda, e em relação à ESG, a letra G de governança, porque a empresa se torna compliance, observando o cumprimento da lei e proporcionando todos esses benefícios. Além do que, a empresa também, além de ser um ponto de entrega, o comerciante, ele positiva a sua marca no mercado e atende à população, ele acaba podendo fidelizar esse cliente ao oferecer esse ponto de entrega. Pois é, tem um benefício financeiro mesmo, porque o consumidor volta à loja sem essa questão, além dessa questão da regulamentação e da questão toda, todos os benefícios para o meio ambiente, para a sociedade. O consumidor também está mais consciente disso? Como é que funciona isso hoje no Brasil? A logística reversa funciona na prática? A gente tem muito o que fazer ainda? Como é que está? Tem muito o que fazer ainda. Então, esse é mais um papel importante do comerciante, de conscientizar os seus clientes, informando que ali ele é um ponto de entrega, que ali o consumidor pode levar, descartar, por exemplo, pilhas, pilhas, todo aquele que vende pilhas, ele é obrigado a ser um ponto de entrega. A Feu Comércio, ela orienta o comerciante, ela tem e-books, cartilhas, nós temos canais de divulgação para isso, nós temos uma plataforma eletrônica no site feucomércio.com.br, é tudo gratuito, as orientações são todas gratuitas, e a gente também fornece informações para a sociedade em geral. Há realmente muito a se fazer, as pessoas ainda precisam entender a importância de devolver esses produtos pós-consumo, os porquês disso, que são para evitar danos ao meio ambiente e proporcionar essa geração de emprego e renda. E, na verdade, é muito importante que o comerciante também entenda a importância do seu papel, como se fosse uma prestação de serviços ambiental, realmente. E a gente vem trabalhando na divulgação de todos os sistemas e, realmente, evitando multas para os seus negócios, a gente entende que também já é um grande ganho para a empresa. Pois é, e às vezes são ações pequenas, não é, Alessandra? Só criar uma situação, uma estrutura de receber, no caso, as pilhas, mas com um resultado enorme, benefício para todo mundo, e, realmente, no final das contas, é benefício no caixa, sim, é benefício no bolso também. Alessandra Ritchie, que é assessora jurídica da FEComércio SP, muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Volte mais vezes. Obrigada. Estamos à disposição. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, seguimos. Já a previsão da inflação para 5,95%, segundo o Banco Central. A estimativa continua acima do teto da média, da meta, aliás, que é de 3,25%. A expectativa foi divulgada agora, pela manhã, no boletim Focus, que leva em conta um levantamento feito com as instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic. Hoje, a Selic está em 13,75% ao ano, mas pode mudar na próxima quarta-feira, quando vai ser realizada a nova reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Em fevereiro, o valor médio da cesta básica diminuiu em cinco das oito cidades pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. As maiores quedas foram em Belo Horizonte, com recuo de 6,5%, e Curitiba, baixa de 3,4%. As cidades que registraram as maiores altas foram Manaus, com aumento de 0,9%, e São Paulo, mais 0,7%. A cesta mais cara continua sendo a do Rio de Janeiro. Ela passa de R$ 875. Dos 18 produtos da cesta básica, apenas os ovos apresentaram alta de preços em todas as capitais. No próximo bloco, como vender no mundo virtual, mesmo sem ter uma plataforma própria no e-commerce? Nós voltamos já, já. 11h45, agora pelo horário de Brasília, e nós já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Dia do Artesão, que é comemorado amanhã, 21 de março, tem programação especial no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. Para debater políticas públicas, gestão e mercado de arte, o CRAB tem uma programação cheia de palestras de dirigentes do Sebrae e de instituições ligadas ao setor, como o Departamento de Artesanato e Microempreendedor Individual, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O evento é gratuito e acontece na sede do museu, que fica na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Quem quiser acompanhar à distância, pode assistir ao vivo pelo YouTube, a partir das duas e meia da tarde. A criatividade do empreendedor surge, às vezes, nos momentos mais complicados. Na pandemia, vários negócios se adaptaram e novas ideias nasceram, como, por exemplo, facilitar a vida do consumidor na hora de buscar produtos e serviços relacionados ao conserto e manutenção de carros. O repórter Márcio Fontenelle conta essa história. Se o assunto é compras, a internet é, sem dúvida, o caminho rápido e fácil. Mas não dá para negar que, se do lado do cliente existe a vantagem de encontrar de tudo, já para o empreendedor, ser achado nesse mar de informação é um desafio. Mas essa dificuldade pode mudar. Já existem um site e um aplicativo que facilitam não só a busca dos produtos, mas o contato entre clientes e lojista. O aplicativo funciona de maneira prática. Onde é que você faz a busca? Pela peça que você tem a necessidade, que irá te localizar ao melhor preço, achar a loja representante que vende aquela peça específica que você está à procura. Você vai negociar de maneira direta com ela, como cliente. E aí, na loja, no aplicativo, só anuncia lojista. O aplicativo é voltado para o lojista anunciar seus produtos. Não é qualquer pessoa que anuncia no aplicativo para dar essa segurança para você que está comprando, pessoas de outros estados. A ideia surgiu em 2020, durante a pandemia, não só como solução para vendas de peças de forma delivery, mas também para os problemas encontrados em sites de venda e compra. A plataforma maior de todas tem um problema muito grande, que é a dificuldade de comunicação da pessoa que está vendendo com a que está comprando. O cliente que quer arrumar o carro dele, que está precisando, tem a necessidade de arrumar o carro dele o mais rápido possível. Ele é emergencista. Então, ele precisa comunicar com o lojista de maneira mais rápida possível. Então, no meu aplicativo, eu criei essa ferramenta, que em poucos, em questão de 20 minutos, 20 segundos, o lojista já está te respondendo, te mandando o orçamento da peça que você necessita. Isabela precisava trocar o para-choque do carro e passou dias à procura da peça que necessitava. Depois de receber a indicação do aplicativo, conseguiu resolver o problema em poucos minutos. O setor é um lugar onde a gente não consegue, basicamente, encontrar muita peça por meio mesmo de onde você vai parar. Muitas lojas também, você fica até meio perdido de onde você pode ir. Então, outras plataformas também eu não achava e eu não tinha uma confiança tão grande. O que mais impressionou foi a facilidade do uso da plataforma e a ideia de encontrar o lojista de forma mais simples, rápida e segura. Eu consegui ter um acesso muito rápido e prático. Em menos de 10 minutos, eles me deram o retorno e conseguiram me mostrar o que realmente eu precisava e já ter, em menos de uma hora, essa peça, onde eu precisava com uma certa urgência. Aproximadamente 250 empresas já estão cadastradas no sistema criado pelo Gustavo. Ao todo, são mais de 2.300 usuários. O H Peças é o único marketplace com essa funcionalidade no Brasil. A meta do Gustavo agora é tornar um aplicativo nacional, cadastrando empreendimentos de todo o país. Isso sempre com um propósito em mente, garantir a segurança dos empresários e clientes do aplicativo. Então, o lojista que quer anunciar no aplicativo, que quer alavancar suas vendas, ele vai baixar o aplicativo, ele vai digitar seu CNPJ, o nome da loja, nome completo, o WhatsApp, que ele vai responder os clientes, e vai cair na nossa central. A nossa central irá fazer uma verificação de referência ao CNPJ dele, a loja dele, se realmente existe, o ponto dele, e vamos botar toda a localização dele. Para quê? Para trazer mais garantia para o cliente que está comprando. Porque se o cliente não tem aquela garantia de saber que aquele ponto ali existe, aquela loja existe, ele não vai comprar. Então, a gente fazendo essa verificação, diretamente com o lojista, tudo certinho, a gente dá essa credibilidade maior para o cliente comprar conosco. Ferramentas não faltam no mundo digital para alavancar as vendas, para se destacar. A reportagem é um bom exemplo disso, como a gente viu aí. Agora, como se inserir nesse mercado se você não tem uma estrutura de e-commerce, por exemplo? Quais são as oportunidades? Quais os benefícios também? Então, para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui o André Espínola, analista do SEBRAE Nacional. Oi, André, tudo bem? Bom dia de novo, que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Sebastião. Obrigado. Um abraço. Pois é. André, Marketplace está aí, todo mundo tem acesso, agora tem regras também, quais as orientações para participar, para se inserir nesse mercado, além de ter uma boa criatividade, como teve aí o Gustavo, de colocar isso em prática de forma eficiente? Do ponto de vista dos empresários em geral, o Marketplace, estar no Marketplace, diminui muito a curva da presença digital. O Marketplace já organiza, a gente viu na matéria aí, organiza o contato com o mercado, organiza ações de marketing, organiza a forma como a ponte que o mercado vai ter com o conjunto de empreendedores. Então, você não precisa se preocupar inicialmente com o site próprio, com a sua presença digital mais elaborada, porque o Marketplace já te dá isso. Agora, construir um Marketplace, Sebastião, é uma tarefa muito difícil. Você precisa de uma série de ferramentas, de estrutura, a gente fala de back-end e front-end, é muito técnico isso, mas o que está atrás da tela, que muita gente não vê, que a maioria não vê, que são os códigos, as programações, os sistemas, e o que está na frente da tela, que é o que você quer ver, que é a navegabilidade, a segurança, a quantidade de soluções que você vai ter para os seus problemas ali. A matéria foi muito feliz, o empresário da matéria foi muito feliz na medida em que ele focou em resolver problemas, ao construir esse Marketplace. E aí, você pode ter certeza que demorou algum tempo para ele tirar essa ideia do papel, porque é um pouco mais complexa. Então, entrar no Marketplace, como empresário, você vender no Marketplace, é fundamental hoje para quase que a totalidade das empresas do varejo. mas construir um Marketplace é um negócio que exige muita capacidade de investimento, de preparo, de time e de soluções tecnológicas para você fazer um bom trabalho. Pois é, é possível. O Gustavo fez aí, mostrou que é possível. Mas, enfim, democratizando um pouco esse acesso, talvez, então, pela linha de entrar em um Marketplace. E aí, de qualquer forma, há regras, há orientações, há cuidados que se deva planejar, quase como a venda na loja física. Eu digo lá, planejamento, um modelo de negócio. É preciso também, você está bem estruturado para participar desse mercado, não é, André? Sim, a precificação, a forma como você vai também divulgar a sua presença nesse Marketplace, o Marketplace divulga. Um dos trabalhos do Marketplace é fazer o seu marketing, mas você também pode potencializar isso. A sua precificação tem que ser precisa, principalmente se você vende para fora do Estado, tem aspectos tributários que são muito complexos, para você resolver em relação ao ICMS. Então, você tem que estar com a contabilidade e a gestão financeira bem nos cascos. Você tem que ter um processo de atendimento fundamental. A gente viu na matéria aí que em poucos minutos os empresários que estão naquele Marketplace respondem ao pedido de orçamento que algum potencial cliente inseriu lá. Isso é fundamental. Você fazer as coisas rapidamente, responder perguntas, tirar dúvidas, ter boas descrições dos produtos que você está vendendo, interagir com muita qualidade, fazer uma venda consultiva para o cliente, para o interessado. É bom frisar, Sebastião, quem entra no Marketplace é como se ele estivesse entrando na loja física, uma oportunidade única. E quando ele faz uma pergunta, ele está muito mais próximo de fechar um negócio, igual na loja física. Então, você vai trazendo o cliente para mais próximo na medida em que ele vai interagindo mais com o Marketplace e com a sua empresa especificamente a partir do Marketplace. Então, você tem que estar preparado para ser o mais eficiente possível, porque diferente do mundo físico, em que ele pode ser ali um pouco mais ou menos abordado, no Marketplace você tem uma série, no digital, no caso, você tem uma série de fatores que podem fazer esse cliente sair dali em um segundo. Você tem comparadores de preço, você tem outros Marketplace, você tem grandes plataformas que também vendem o que ele está procurando. Então, a atenção dele é muito dispersa. Você tem que prender essa atenção dele por um bom preço, por um bom atendimento e por um bom processo de venda. Pois é, e como é que também se prepara ou se preocupa ou deve se preocupar o empreendedor nesse caso também em um ponto específico que talvez seja um gargalo ainda, que é a logística. Porque a eficiência também depende de outros, de parceiros. Como é que eu, enquanto escolho um Marketplace para eu trabalhar, como é que eu tenho a garantia de que o meu produto vai chegar bem? Garantia não se tem, mas qual é a melhor forma talvez para que também seja eficiente e não se perca uma venda nesse processo de logística? E aí, André? É fundamental muita clareza na promessa de venda, na promessa de prazo de entrega, na integridade do que vai ser entregue também e na agilidade desse processo de entrega. E aí, Sebastião, é fundamental no digital é muito isso para qualquer área, para o marketing, para o atendimento, para a gestão financeira e também para a logística, também para os processos de entrega, pós-venda, logística reversa, devolução, etc. É fundamental que você use serviços que já profissionalizaram esse ponto importante da empresa. Então, assim, você pode vender lá no Marketplace, você pode pegar o produto que foi vendido, embalar, levar numa agência de correio ou levar num emprestador de serviço ou qualquer que seja do melhor interesse. Mas existem empresas hoje e os próprios Marketplaces fazem parcerias com essas empresas e entregam isso no bojo do serviço que eles prestam. Existem serviços hoje que profissionalizaram e facilitaram muito isso para os pequenos negócios. Então, você tem contratos fechados, você tem processos de coleta, processos de entrega, processos de devolução muito facilitados, padronizados, barateados por essas parcerias e cabe ao Marketplace, é um serviço importante do Marketplace entregar isso. vamos lembrar que o Marketplace cobra um percentual da venda que esse empresário está fazendo. Então, quanto mais serviços, quanto mais eficiência ele coloca nessa relação, mais retorno ele tem, um pouco mais ele pode cobrar e esse valor passa a ser muito justo na medida em que você tem marketing, logística, jurídico, dados, proteção, etc. E a logística está aí dentro. Então, é importante que o empreendedor procure um Marketplace que já ofereça serviços, contratos de logística fechados que vão facilitar todo esse processo para o empreendedor. Muito bem. Outras dúvidas, mais informações, o Sebrae tem todas essas informações, seja para montar o Marketplace, que é um pouco mais complicado, mas é possível, seja para participar. André Espínola, gerente ou analista melhor do Sebrae Nacional, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Sebastião, bom dia. Bom dia. Seguimos, olha, o Ministério da Cultura lançou um edital que vai selecionar 90 empreendedores culturais interessados em participar da sétima edição do MICA, o Mercado de Indústrias Culturais Argentinas. E, pela primeira vez, uma seleção pública levará realizadores do hip-hop para rodadas de negócios e atividades formativas fora do Brasil. O MICA 2023 será realizado entre 1º e 4 de junho no Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires. Ao todo, são R$ 793 mil para viabilizar as passagens de ida e volta e a estada dos selecionados. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e podem ser feitas no site Mapa da Cultura. Bem, assim nós terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor Outras Notícias na edição das sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.